Bem-Estar e Movimento. Apresentação, Márcio Atala. Olá a todos, o Bem-Estar e Movimento está começando e hoje eu tenho um convidado muito especial. Ele foi um dos principais tenistas do Brasil na história. Acabou de sair um ranking dos principais tenistas e ele teve muitas, muitas semanas, durante mais de 10 anos, entre os 100 do mundo. Foi um grande duplista também. Meu convidado de hoje é o baiano Givaldo Barbosa. Muito obrigado, Gica. Valeu, Márcio. Prazer em estar aqui com você. Eu vou contar uma história aqui, rapidinho. E para todos os nossos ouvintes, para quem está assistindo, essa conversa não vai ser sobre tênis, tá? Mas eu vou começar falando como que eu te conheci. Eu, na final da década de 80, eu voltava andando para a minha casa e eu gostava de assistir o Agente 86, que era um seriário. Só que, às vezes, não tinha o Agente 86 porque entravam os campeonatos de tênis que a Bandeirantes transmitia. E aí tinha Guarujá, Itaparica, enfim. E tinham vários tenistas brasileiros. Eu lembro do Júlio Gói, José Amindaia, Danilo Marcelino. Tinha um tal de Givaldo Barbosa e eu ficava assistindo e torcendo e tal. E eu gostava de assistir o tal do Givaldo Barbosa, porque era um cara que sacava, voleava e tal, e eu assistia bastante. E aí, em 94, eu já formado em educação física e começando a trabalhar com algumas tenistas femininas, eu fui até uma academia onde algumas das melhores tenistas brasileiras elas treinavam. E o técnico delas era Givaldo Barbosa. E aí eu olhei ali, eu lembro que eu olhei para baixo ali nas quadras e estava o Givaldo dando o trem. Eu falei, pô, o cara é uma estrela, eu não tenho nem como falar com esse cara, ele vai, pô, ele vai me ignorar. E aí eu lembro que acabou, o dono da academia nos apresentou e eu conversei com você e você foi de uma gentileza impressionante. E ali naquele ano, em 94, 95, eu comecei a fazer aula de tênis com você e aí mais de 20 anos treinando com você. Então, o primeiro feedback que eu tive seu foi da gentileza. Você é um cara muito gentil, então eu quero te agradecer. Fala um pouquinho dessa sua vida de tenista, Gicar. Então, eu comecei pegando bola aqui no Alto de Pinheiros, apesar de ser baiano, vim para São Paulo com seis anos. Peguei bola aqui no Alto de Pinheiros e aos 15 fui campeão brasileiro, ainda era pegador de bola. Depois, com 18, fui campeão brasileiro de novo, no juvenil. Depois, com 20, 21, fui campeão de novo, bicampeão de juventude e com 24, fui campeão brasileiro de adulto. Aí achei que tinha jeito para o negócio, comecei a jogar aos torneios profissionais. E aí foi até quando o Collor entrou e me parou. Acabou com a minha carreira, porque ele foi ruim esse ano que ele entrou de presidente. Mas nisso foram anos e anos que eu viajei pelo mundo inteiro jogando tênis. Parece que o Fernando Meligeni estreou contra você. Sim, sim, sim. O Fernando tinha acabado de ser campeão do Banana Ball, um torneio nos Estados Unidos. Era juvenil e ele jogou comigo o primeiro jogo, me ganhou o primeiro sete de 6-0. Indelicado esse Meligeni. E depois eu acabei virando o jogo, ganhei 6-4, 6-4. Foi a estreia dele no profissional. Mas logo no jogo seguinte eu perdi para o Ivan Klee. Não importa. O importante é que ficou marcado na vida do Meligeni. Um abraço para ele. Vou falar em Meligeni. Sou muito amigo da esposa dele, da Carol Ubne, que é a atriz. Inclusive fui assistir a peça dela, o último, agora tem uns dois sábados que fui assistir. Muito boa. E, aliás, é por isso que eu convidei o Givaldo para esse papo. Ele foi um tenista profissional de primeira linha, depois técnico, teve vários jogadores brasileiros que passaram aí na sua mão, o Sareta, se não me engano, também. Sareta, Ricardo Melo. Vanessa Menga. Vanessa, Renata Diez, teve várias. E, pô, tem uma academia onde eu sou aluno e levei ali algumas pessoas. O Ronaldo Fenômeno é uma das pessoas que tentam aprender tênis com você. Quer dizer, você é um cara de muita qualidade. Eu falo o seguinte, eu não faço tênis, eu faço Givaldo Barbosa, porque a sua aula tem validade por muitos e muitos anos. Você sabe, o que eu estou falando é que não é mentira. E tem uma coisa que a gente sempre fala em termos de longevidade, que é, lógico, atividade física é importante, é importante, mas você ter uma nova atividade, uma nova carreira, uma aprendizagem de alguma coisa nova, depois que você passa dos 50, dos 60 anos. E você virou ator, meu. Você é ator, você se dedica a isso, quer dizer, é uma atividade que é completamente diferente do que você fazia. E uma das coisas que falam que é fundamental para a longevidade do nosso cérebro é você buscar alguma atividade muito diferente daquilo, tudo que você fez até então. Como que você virou ator? Então, eu, quando jogava os torneios profissionais, ia para um ímã, e aí eles davam os ingressos lá para a gente ir nas peças. Aí eu comecei a ir, de graça a gente ia, sabia que o ingresso era caro, a gente ia. E aí eu comecei a ver, comecei a gostar do teatro. Então, e aí eu, aqui no Brasil, uma vez um amigo falou, olha, você já viu o Noturno? É uma peça que só passa de segunda-feira. Uma segunda-feira choveu e eu fui assistir o Noturno. E fiquei encantado com a peça, que a peça é uma hora e dez, rapidíssima, passa todo ano, agora já está com 32 anos que está em cartaz. E aí eu fui assistir, gostei, e eu gostava de sempre ir para o teatro com alguém, sempre levavam a turma e levei muita gente para ver. E todo ano eu ia ver no turno. Um ano a menina falou, olha, o diretor está abrindo uma turma, que é acima de 60, mas como tinha pouca gente, ele baixou para 50. Você não quer entrar? Eu falei, não, eu tenho vergonha, não, deixa eu assistindo aqui. Ele falou, olha, eles vão fazer noturno. Noturno eu já tinha visto mais de 100 vezes. Já sabia todas as falas. Já sabia as falas todas de noturno. E aí eu falei, quando é o ensaio? Domingo às oito da manhã. Falei, puta, domingo às oito da manhã? O que eu faço domingo às oito da manhã? Dava aula de reposição para alguns alunos que tinham perdido a aula por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Não, não vou poder. Aí, vamos domingo, vamos domingo às sete, às oito. Falei, quer saber, acabou a aula de reposição no domingo. Falei para a menina, domingo que vem eu estou aí. Aí fui para experimentar. E era noturno que a gente ia fazer. Isso era fevereiro, a gente ia apresentar noturno em dezembro. Quer dizer, tinha... Dez meses de ensaiar. Dez meses de ensaiar para saber tudo. Aí entrei. Tinha que decorar, tinha que fazer coreografia, aquela coisa toda. E eu aplicava todo domingo. Eu ia, ainda fazia assim, eu ia para o ensaio, saia do ensaio e ia para a academia dar uma aula, pelo menos uma de reposição, eu dava no domingo. E aí ele falou, olha, fizemos a temporada, foi boa, assim, na minha estreia, foi não sei quantos tenistas foram tudo para me ver, para ver o que eu ia aprontar no teatro. E, enfim, foi assim, sucesso. E eu adorei aquilo, aquela coisa do teatro. E ele falou, agora nós não vamos mais ensaiar. No domingo vai ser quinta-feira à noite. Falei, ah, quinta-feira à noite não vai ser possível, porque eu dou aula à noite. Ele falou, mas se você chegar atrasado, não tem importância. Aí eu falei, bom, o diretor não quer que eu saia. Isso é um bom sinal. E aí o que eu fiz, parei de aula à noite, era quinta-feira. Então, toda quinta-feira eu tenho ensaio e daí isso já são 16 anos. 16 anos que eu estou. Inclusive, hoje é quinta-feira e daqui eu vou para o ensaio. E como que isso impactou, assim, na sua qualidade de vida, nas suas relações sociais? Você sente que esse novo estímulo te fez bem? Sim, porque é um dia que eu falo assim, não, hoje é meu dia. Quinta-feira eu dou aula até uma hora, depois da tarde, não. Hoje é minha, é meu. Tem que me preparar para estar bem. Não me convide para nada na quinta-feira, porque eu não posso. Eu tenho... E aí conheci muita gente, aí você faz muitos amigos. E os amigos tudo na sua idade, porque é todo mundo acima de 60. Então, a gente tem lá, hoje a maturidade tem uns quase 40, está certo? Que tem seis homens e 34 mil. Mas a gente se dá bem, se dá bem com a mulherada. E são avós, mães, enfim. Então, é muito prazeroso. E esse fato de você ter que estudar, decorar, então, você fica, sabe, eu estou com um texto enorme que eu tenho que decorar agora para dezembro. Gente, eu estou conseguindo só decorar a primeira, a primeira estrofe só. E como você faz? Você decora sozinho ou você usa, por exemplo, a sua esposa Solange para ajudar nas falas? Não, a Solange não gosta, a Solange não gosta, eu tenho que decorar sozinho mesmo. Às vezes eu pego os meninos lá da academia, quando é um texto assim, para bater, para bater o texto, eu peço, eu falo, você lê, eu falo, você lê. Para ver se eu conseguir decorar o negócio. Mas é divertido. Mas a gente que convive com você, vê que você gosta muito do teatro, que você tem isso de resgatar amigos ali do tênis e levar para assistir, você tem essa preocupação, esse cuidado. Isso te faz muito bem, não é? Me faz, eu fico muito, é um momento que eu fico tenso, porque eu convido e a pessoa não quer ir e a pessoa acha que deve ser ruim. Então, eu quero que ela vá pela primeira vez, para ver que não é tão ruim assim, não é tão ruim, que é divertido. E o meu prazer maior, Márcio, que loucura, é tirar a pessoa de casa, entendeu? E eu falo assim, puxa, acho que é tão difícil levar uma pessoa para a igreja, como é difícil levar para o teatro, né? Acho que é mais para o teatro. E é difícil, então, quando eu consigo tirar a pessoa de casa, que ela teve que se preocupar, se trocar e foi... Já é vitória. Já é vitória, já é vitória, né? E quando o aluno, eu gosto muito do aluno e ele não vai me ver, mas eu judio dele na aula. Muito bom. Eu judio na aula, eu faço bullying com ele. Ele sabe se da próxima vez ele vai recusar o convite. Ô, Giga, o fato de você ter sido atleta, claro, você tinha que ter disciplina, você tinha que ter uma série de atributos ali no dia a dia. Isso ajuda no teatro? Ajuda, ajuda. É, é, eu sou, é concentração, né? Sim. Concentração, e eu tenho medo de esquecer a falar, você sabe, no diálogo, se você não dá, deixa, fica com... E, às vezes, acontece, sim, dá um segundo que você não lembra a palavra, né? Eu, agora, no ensaio, eu falei assim, estava falando com a Miss Jane e falei, se desse no mundo dos... Enfim, dos vivos, a palavra vivos não veio, então, gente, então, mas quando é ensaio, tudo bem, mas quando é apresentação mesmo... É, quando é valendo. É, quando é valendo, aí eu estou muito concentrado, muito concentrado. Isso vem do esporte. E é engraçado, né, porque, pô, seu aluno há décadas, né? A gente não vai falar aqui das minhas principais características, né? De raquetes voadoras, etc. Camisa rasgada. As loucuras. Mas é uma... A questão da concentração, e principalmente no tênis, ela é muito importante, né? Então, eu lembro de algumas situações, você falava assim para mim, o seu treino, ele é muito assim, né? Você coloca um objetivo que obriga a pessoa a se concentrar naquilo. Você usa essa... Quem está nos vendo aqui, quem está acompanhando esse programa, já deve ter feito alguma aula de tênis, muitas pessoas. Que não tem nada a ver com a sua aula. A sua aula traz coisas ali que são únicas, né? E que envolve muito ter um objetivo, cumprir o objetivo, para isso ter a concentração. Você nem se preocupa tanto em... Ah, vou corrigir o jeito que o cara está entrando. Não. E isso acaba levando a um resultado muito bacana. No teatro, você leva essa mesma dinâmica, do tipo, pô, eu tenho esse objetivo, eu vou ter uma estratégia diferente para decorar. Como que você faz para trabalhar aí o personagem? Como que você faz para, enfim, se preparar para uma peça? Então, eu primeiro preciso estar seguro de que eu sei o texto, né? Que eu sei o texto que está decorado. E aí eu vou... O personagem, às vezes, vem assim... Eu vou fazer isso. Ou eu vi alguém fazendo alguma coisa. E, por exemplo, tinha um personagem, um rapaz que usava uma bengala, e tinha uma cena que ele se disfarçava de relógio. Um relógio de... Um pêndulo, né? Então, e aí, quando eu fui fazer o personagem, eu faço um velhinho, então estou com uma bengala. E eu tinha que disfarçar, eu achei, fiz a bengala, um relógio. Então, às vezes, eu copio. Mas o mais difícil é mudar a voz. Mudar a voz é um negócio complicado no personagem, né? E aí o Vitor fala, todos os seus personagens têm a mesma voz. Mas eu falei, mas... Claro, sou eu. Mas aí, então, agora mesmo eu fiz uma que eu tinha que fazer um bêbado, né? Bêbado, um bêbado. E aí eu não sei se saiu bêbado, mas, enfim, eu tentei. Então, para mim, o decorar não é tão complicado, mas demora para decorar. E quando a gente está no palco, é engraçado que... Eu tenho essa sensação que, quando eu estou no personagem, não é minha voz. Entendi. E, para mim, eu estou com a voz do personagem, mas eles dizem que é a mesma, enfim. Mas o legal disso é você ser outra pessoa, ser outra pessoa, ser outra pessoa. Agora, em relação ao teatro, você fez um monte de amigos novos. Porque, assim, normalmente, quando você conversa com as pessoas do tênis, a maioria das amizades vem ali de dentro de uma quadra de tênis. Você foi para um outro meio. Isso aumentou o seu ciclo social? Você fez novos amigos, isso de alguma maneira... Sim, sim, fiz novos amigos e amigos que não sabem que eu sou tênista. Eles não fazem ideia? Não têm ideia, não têm ideia, né? Fala, isso vai, eu dou aula de tênis. Ah, está bom, dou aula de tênis. Fica por isso mesmo, né? Aí alguém fala, você não conhece o Givaldo? Não é possível que você não conheça. Dá um Google, então, para quem ele é. Entendeu? Mas muitos amigos do tênis não sabem que eu jogo. Agora... Do teatro não sabem que eu jogo tênis. Você é um cara extremamente ativo, fisicamente ativo, só quem te viu pulando corda para saber a habilidade que você tem, enfim. E aí você vai conviver com pessoas, na maior parte, acima dos 60 anos. Muitas pessoas acima dos 60 anos são sedentárias. Já têm algum tipo de doença, ou é hipertenso, ou diabético, ou têm um problema articular. Você conseguiu fazer esse caminho inverso? Quer dizer, você é uma pessoa muito bem fisicamente, que sempre fez atividade física. Você conseguiu levar essas pessoas para o esporte? Lá do teatro? Não. Não? Não. Mas, como lá no teatro a gente tem que fazer a coreografia, então, às vezes, tem um aquecimento, as pessoas acabam... Muita gente faz hidro, faz hidro, faz hidroginástica. E tem outras pessoas que fazem caminhada. A Verinha faz caminhada, a rota do biquíni... A Verinha tem mais de 60 anos, faz a rota do biquíni todos os anos. Ela vai para o Nordeste e caminha lá não sei quantos dias. É mesmo. E ela volta, sarada e queimadinha, e a gente fala assim... Nossa, essa mulher não tem 60 anos, 60 anos, né? Mas, então, ela se cuida, né? E ela é professora de hidro. Então, o pessoal, mesmo lá, a gente faz um alongamento. Então, e o pessoal começa a se preocupar, porque mesmo... A gente faz uma atividade no teatro de uma hora e meia, às vezes, duas horas, e tem que fazer a coreografia, e faz de novo, e repete de novo, então... Fisicamente câncer. A gente cansa, 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 o pessoal sai cansado. E eu sei que o diretor lá, ele se aventura nas quadras, né? Não, o Candé, o Candé, agora ele operou, ele operou o quadril. Sério? O quadril. Mas não abandonou as quadras. Mas não abandonou. Outro dia voltou, fez uma aula comigo, tinha que dar bola na mão dele, e ele está voltando, ele está voltando. E as coreografia, as peças do Candé, o pessoal sai morto, morto, e ele judia, ele judia, eu judia. Quando ele judia de mim no teatro, eu judia na quadra. Você judia dele na quadra. E o pessoal que, da sua época, que jogou tênis, hoje eles têm ali um pouco mais de 60 anos, o que você observa neles? Eles procuraram outra atividade, eles ficaram no tênis, como que eles estão em relação ao estilo de vida depois dos 60? Não, os meus amigos, salvo um ou outro que é músico, que toca um instrumento. O que é que o tênis gosta tanto de tocar instrumento? Então, não sei, não sei porquê. Fica muito tempo sozinho no quarto. Isso, é, então tem, Kiro Maí toca guitarra, o Fabio Sibberg toca bateria, o Ascioli também é guitarrista, eu tenho outros bons para percussão, enfim. Mas eu vejo o pessoal, não vai não, o pessoal fica no tênis mesmo, engorda um pouco e faz um pouco, talvez, de caminhada, musculação. Tem campeonato ainda máster? Parou, 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 depois que Itaú parou, não voltou mais ainda. Eu lembro que você, uma época, você viajava muito para os campeonatos mundiais ali, de máster, enfim, continua tendo esses torneios? Não, esses torneios continuam, continuam. Proibiram você de ir porque ganhava tudo? Eu parei de ir, porque não tinha mais lugar para pôr troféu. Entendi, a Solange falou, para! Para, para, e depois você tem que ficar uma semana jogando e não tem prêmio em dinheiro, né? Então, você vai pelo prazer de jogar. E aí, eu perdi uma semana de aula, aí eu parei de ir. Mas os campeonatos ITF continuam. Três anos atrás, eu fui para o Mundial nos Estados Unidos, somei um cacete e na segunda rodada, fiquei desesperado. Não mais. E agora, o meu filho está me chamando que esse ano ele quer que eu vá jogar um torneio pais e filho com ele nos Estados Unidos. Também, eu fui uma vez jogar, fomos vice-campeões e ele falou, não, tem 3 mil dólares de prêmio e eu achei que tinha, não tinha prêmio nenhum. Nenhum, ele te enganou, enganou. Ele me enganou, não tinha prêmio nenhum. Agora, você tem três filhos, os três ligados ao tênis, né? O mais velho mora, o mais novo mora fora. Não, do meio. Do meio mora fora. E os outros dois aqui na academia com você. Isso. Você influenciou muito a escolha do esporte deles ou foi uma coisa natural vendo o exemplo do pai? Foi natural. Foi natural. Todos jogaram porque o Rodrigo, o mais velho, jogava e o Tiago também jogava. E o Tiago já tinha uma cabeça que ele, com 15 anos, falou, eu vou morar e vou viver nos Estados Unidos. Então, para isso, eu preciso jogar bem, para ganhar uma bolsa. Jogou, ganhou a bolsa, foi para os Estados Unidos, ficou, casou, tem três filhos e lá está. Até hoje. E o Vitor não sabia que queria jogar futebol, aí não viu que não deu certo. E aí não sabia o que fazer, sabia se ia ser professor de dança, de axé, musica. E aí eu falei, então, vamos botar ele para fazer educação física. Aí fez educação física, se formou e ele falou, acho que viu que da aula de basquete ou de vôlei, que não era o negócio, antes que não ganhava muito dinheiro, falou, vamos para o tênis. E aí voltou a treinar e hoje é assim, mais dos loucos dos três, é o que mais vê tênis, mais acompanha tudo, sabe tudo sobre tênis. Que legal. Mas agora quer morar fora do país. Você sabe que o tênis, o esporte de raquete, e o tênis é o principal deles, ele é considerado a melhor atividade física para o nosso cérebro. Por quê? Porque ela mexe em diferentes partes. Você, sempre que o seu adversário bate uma bola, você tem que olhar, ver o tipo de efeito, você nunca sabe onde ele vai bater. Aí você tem que elaborar uma estratégia para rebater aquela bola. Aí você lembra que aquela decisão que você vai tomar, você já tomou diversas vezes e nem sempre foi a mais bem-sucedida. E aí você muda. Então, o tênis tem essa coisa de ser um ótimo esporte. E ali eu queria que você me falasse, porque você tem alguns alunos acima dos 70 anos, não tem? Acima dos 70, eu tenho o Arnaldo Landi, que é atual número um do Estado de São Paulo, na categoria de 75. Ele já está com 75. Caramba. 75. E ele é super ativo, não é? Super ativo, sim. Faz esporte três vezes por semana, tem a personal dele e joga comigo duas vezes por semana e joga no final de semana também. E joga os torneios. Agora, você tem muito aluno que vem de muitos anos, não é? Eles mantêm o tênis como a principal atividade física? Então, sei lá, deixa eu tentar lembrar aqui, algum aluno seu bem antigo. Pô, eu vou lá, são sempre os mesmos, não é? O Luna. Sim. Não, eles mantêm. Não, o aluno fica comigo, sim, 10 anos. O meu aluno mais velho... Eu acho a tala, que agora está... Está recuperando uma cirurgia. Está recuperando uma cirurgia. Mas é o mais antigo meu que eu tenho, não é? E depois eu tenho... O Arnaldo está comigo há 17 anos. 17 anos. 17 anos, o Arnaldo é. E tem o Edgar também, que também 17 anos. E quantos anos tem o Edgar? O Edgar tem minha idade, tem 69. Caramba. E eles jogam lá e... E jogam duas horas na sexta-feira. Agora, tem uma coisa que me chama muito a atenção lá, não sei se isso no teatro também acontece, que as pessoas se reúnem e ficam se... Existe uma confraternização daquelas pessoas, daquele grupo. No teatro também tem isso? Quer dizer, existe o... Vocês não se encontram só ali no teatro? Vocês acabam, eventualmente, saindo e fazendo algumas outras coisas? Sim, sim. Bom, todo final de peça, a gente vai comemorar em algum lugar, não é? A gente faz essa comemoração. E tem os momentos que a gente se encontra para ensaiar. Então, às vezes, quando a temporada está perto de estrear uma peça, que aí, nossa, a coreografia está muito ruim, a gente acaba ensaiando duas vezes na semana. E tem os churrascos, enfim, tem as pizzadas quando acabam os ensaios. Então, a gente se reúne bastante. E como que, nessas competições, no final de ano, que tem, por exemplo, ali na academia, como que você se coloca neutro, com tantos alunos seus disputando ali o que eu torneio? Então, é assim, não, eu fico neutro... Por fora, por fora. Por fora, por fora. Mas tem aqueles que eu torço, né? E aí, a minha torcida vai assim. Ah, você nunca foi em nenhuma peça minha? Não quero que ganhe esse. Não vai, não. Eu dou a direção. Olha, ele aqui, ele joga bem. Mas, olha, a esquerda dele é meio fraquinha ali. Entendeu? Então, é assim, os que não vão na minha peça sofrem. Sofrem. Porque não é possível que, no ano inteiro, a pessoa não consiga ir uma vez para assistir uma peça, que dura uma hora e meia, e a pessoa não tem... Ah, minha esposa não deixa. Ah, aí eu fico louco. Não vai com a esposa, vai sozinha. Agora, tem alunos que começam tarde. O Ronaldo, ele deve ter começado perto dos 40 anos. Te impressiona? Eu não acredito que ele começou aquele dia que eu levei lá. Acho que ele já jogava antes. Mas ele disse que não. Mas não impressiona a facilidade que ele tem de melhorar a técnica? Sim. Ele, para mim, ele é mentiroso. Porque ele falou... Ele falou para mim assim... Eu nunca saquei, nunca saquei. Falei, então dá um saque para eu ver aí. Ele fez um movimento de saque com muita técnica, com o braço esticado, com o pé juntando no outro, subindo. Falei, não, não é possível que você nunca sacou e fez um movimento desse. Então, eu acho que ele começou antes, bem antes. E por que tenista é mentiroso? Ah, isso aí, mas tudo. Tudo, você chega lá, você vai jogar com o cara... Ai, estou com uma dor, pô, faz um mês que eu não pego na raquete. Mentira, mentira, mentiroso. Todo tenista é mentiroso. Fala que não... Ah, não estou jogando. Não estou jogando todo dia. Chega lá, o cara arrebenta. Mas o Ronaldo, o esportista, que brincou com bola, ele tem muita facilidade. Muita facilidade. Muita facilidade, é. É impressionante. Você vê mesmo o vice-campeão do Galácticos, que eu sempre esqueço o nome dele, o jogador que jogou tênis. Paulo André. Paulo André. Zagueirão do Curitiba. Isso, Paulo André, Paulo André. Jogava tênis super bem e foi para o futebol. É. Na verdade, eu acho que ele é melhor no tênis do que no futebol. E eu não acompanhei a carreira dele no futebol, porque eu conheci ele no tênis. Impressionante, não é? No tênis. Muita facilidade. Muita facilidade. Bom, Gicar, quero agradecer demais esse papo. Tenho certeza que você inspirou muita gente que quer começar uma atividade nova, que já passou dos 50 aos 55 anos e acha que é tarde. Pô, você se envolveu com teatro, fez novos amigos, tem uma atividade que faz muito bem para você, que você acaba tentando levar para outras pessoas. Então, tenho certeza que você, pô, eu sou seu fã desde sempre, mas que você é um cara que consegue viver com muita qualidade de vida. E isso é muito difícil nos dias de hoje. Então, o seu exemplo, eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Super obrigado. Eu que agradeço você ter me convidado. E eu, no teatro, quando eu consigo fazer com que as pessoas riem, pronto, já valeu o dia. Não, o Givaldo é espetacular, que sabe que a primeira aula que eu fui fazer de tênis com eles faz quase 30 anos já. Pô, ele me deu uma prova, meu. Eu falei, não, eu vim para jogar tênis. Ele falou, não, não, responde aqui essas questões. Então, é muito legal. E aí a gente acaba se apaixonando e eu, daqui a dois meses, estou de volta e você vai ter que me aturar por muito, muito tempo. Pois é, tomara Deus. Obrigado, Giguinha. Valeu. Valeu. O Bem-Estar e o Movimento está ficando por aqui. Tenho certeza que você gostou desse papo. Pode ouvir e mandar para todos os seus amigos. Está disponível em todas as plataformas de áudio, inclusive no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, os trabalhos técnicos do Fernando Mazzucco e semana que vem tem mais Bem-Estar e Movimento. Bem-Estar e Movimento. Apresentação, Márcio Atala.